Um homem que estava desaparecido há três dias foi encontrado morto na cidade de Freinocêncio. A vítima, identificada pelo nome de Charles Rodrigues Costa Andrade, estava boiando no rio Suaçuí. Ele tinha 31 anos. O caso foi registrado no início da tarde de hoje, na rua Brasília. De acordo com a polícia militar, no último dia 11, parentes de Charles registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Eles contaram para a polícia que Charles estava participando de uma festa na cidade vizinha de Matias Lobato e desapareceu. O corpo foi levado para o IML de Governador Valadares.